Vamos falar agora do Bruno Galhaço, Fabiolinha. O Bruno Galhaço, ator, mandou uma mensagem para uma loja para fazer uma compra. E ele falou, olha, aqui é o Bruno Galhaço. O vendedor não acreditou e deu uma resposta surpreendente. O que o vendedor respondeu para o Bruno Galhaço, Fabiola? Se você é o Bruno Galhaço, eu sou o Batman. E era o Bruno Galhaço? O Bruno Galhaço levou um fora do vendedor. Ele não acreditou. O vendedor não acreditou que estava falando com o ator. Foi uma conversa ali pelo WhatsApp. Ele falou ali, Rafael, o Bruno Galhaço aqui, tudo bem? Aí o cara, sou o Batman, não comenta com ninguém. Aí ele fala ali, o Bruno Galhaço fala, eu só queria comprar umas coisas para o rancho. Vocês também precisam mandar... Ai, gente, perdi a voz. Vocês também precisam mandar áudio para provar que são vocês? Enquanto você toma, eu leio lá. Eu só queria comprar umas coisas para o rancho. Vocês também precisam mandar áudio para provar que são vocês? KKKKKK. Que vocês são vocês, né? Com baguinha? Tomei água, melhorou. E só gente famosa comentando ali, hein? Rafael Zulu, muito bom. Olha lá, ó. Débora... Quem é Débora Eubank? A Débora, né? Parente da Giovanna Eubank? Deve ser parente da mulher dele, né? Sogra, a sogra vai lá ler o que ele escreve, hein? Vitor de Castro. Olha aí, bacana. Legal. Muito bom, cara. Muito bom. Você já aconteceu isso com você, Lombardi? Você vai num lugar e... Não, mas eu não sou conhecido como Lombardi. Você, para mim, é muito mais bonito que o Bruno Galhaço. Não, não. Muito mais charmoso. O Bruno Galhaço não tem esse bigode que você tem. Não, o cara... Você fala assim, aqui é o Lombardi. Ah, do Senhor Santos. É o Lombi, é o Lombi. Faz tempo. Mas o Lombardi, a qualquer lugar que a gente vai, é assim, Ah, manda um beijo para o Lombi, o Lombi. As lombeques, tudo, vem. Você quer ver eu falar três coisas que o Lombardi tem e o que ele não tem? O quê? Ó, bigode. Bigode. É, o bigode mais bonito no Brasil. Bigode, macio. Lindo, lindo. Outra coisa, o Lombardi, a altura que você tem, o Bruno Galhaço não tem. O Bruno Galhaço é o menor. Que é mais alto. Quero ver, certo? Quero ver a conta bancária. Óculos, esse óculos que você tem, o Bruno Galhaço não tem. Conta bancária, conta bancária, Lombardi. Pois é, o Bruno Galhaço não é granfino como você. Não. É, o Lombardi, sabe o que eu vi hoje? Eu vi a meia do Lombardi, a meia de marca. Sabe? Eu não vou falar que eu não vou fazer propaganda aqui. É cor de vinho, né? É o que tem um bichinhozinho assim. É de vinho. É uma grava, a meia. Vamos lá. Mostra a meia vinho. Para de conversa. Vamos lá. A Fabiola adora uma zoeira. Ela só pensa em bagunça.